Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, como vocês estão acompanhando até os dias de hoje, o Jugman Day segue dominando aí os shows do Raw, fazendo grandes rivalidades, né? E o fato é que o Finn Balor com o passar do tempo foi se fixando como líder do grupo. E o Raw Rumble tá se aproximando, né? Já é em janeiro, no mês que vem ali, quase daqui a um mês. E uma das lutas que pode estar acontecendo lá pode ser a luta do Hell in a Cell Match, né? Já que, como vocês devem se recordar aí de uma notícia recente, a WWE planeja fazer uma Hell in a Cell Match lá no Raw Rumble, né? No próprio Raw Rumble, além dos Raw Rumbles Match, teremos uma Hell in a Cell. Inicialmente, eu até imaginei que poderia ser algo envolvendo o Roman Reigns vs Kevin Owens, que também seria algo muito bom. E pode até ser que seja, mas é relatado que, na verdade, poderá ser o acerto de contas do Edge contra o Finn Balor, né? Então, o Edge estaria voltando nessas próximas semanas. E ele e o Finn Balor fariam um combate, então, dentro da jaula, seria o fim da rivalidade. O Edge que perdeu ali pro Balor, depois do My Quit no Extreme Rules, lá onde os caras ameaçaram atacar o Ripley, e depois acabaram atacando mesmo assim, lesionaram o Edge. E é óbvio que ele vai buscar vingança em algum momento, né? Não faria sentido ele simplesmente ignorar. E aí, talvez, pode ser a conclusão dentro da jaula ali, Finn Balor e Edge. E aí, vocês preferem essa luta lá? Vocês preferem o Roman e Owens dentro da jaula? É que aí, se for Edge e Balor dentro da Hell in a Cell, aí você ainda tem no mesmo pay-per-view, Roman Reigns contra Kevin Owens pelo título unificado, aniversário da WWE. E o Raw Rumble Match masculino e feminino, rapaz, você já tem um pay-per-view histórico pelos anúncios. Fora o título feminino que pode ser defendido também ali, o da Honda, da Bianca, ou os dois. O título de duplas, né? Pode ser, assim, um Raw Rumble magnífico, né? Magnífico do ano que vem. Promete muito. Bom, recentemente, o Matt Cardona, né? Também conhecido por nós da WWE como Zack Ryder, voltou a falar sobre aí a chance dele voltar pra WWE. E aí, ele deixou claro que quando ele saiu da WWE, ele não saiu pensando assim, cara, o que eu vou fazer agora pra eles me recontratarem, né? Que tipo de trabalho eu posso fazer pra eles me quererem de volta? Que é um trabalho que muita gente fez. Ele falou, não, eu não faço isso, né? E aí, ele foi e disse o seguinte, que o objetivo dele era poder ganhar o máximo de títulos possíveis sem estar em nenhuma companhia fixa, né? E é o que ele vem conseguindo fazer. Mas que, óbvio, ele estaria mentindo se dissesse que não tem o interesse de voltar pra WWE, de lutar no Madison Square Garden, de ser campeão de novo, de lutar numa WrestleMania e de, principalmente, buscar um título da WWE, um título mundial que sempre foi seu sonho, sempre foi seu objetivo, né? Mas ele falou também que se caso ele for voltar, ele nunca vai falar na internet antes. Então, não adianta ficar perguntando que ele vai negar sempre, né? Mas uma hora pode ser verdade e aí ele realmente aparece. Eu não acho que se ele voltar, ele tem chance de ganhar o título mundial, tá? Isso aí é uma coisa que, se for o sonho dele, ele vai ter que batalhar demais, né? Tem caras, por exemplo, aí que vieram pra WWE com esse sonho e não conseguiram. O Nakamura, por exemplo. E olha que ele teve um hype gigantesco quando veio pra WWE e até hoje não tem mundial e acho que não terá, né? Então, o sonho pode ter aí vários, mas nem todos conseguem complementar. Mas essa é a beleza do título. É nem todos conseguirem conquistar ele, ser uma raridade. Então, quem consegue precisa ser realmente aplaudido aí por ter atingido o topo do topo, né? Bom, recentemente o Road Dogg aí, que é um dos produtores da WWE e ex-lutador, ele deu uma opinião bastante polêmica pra alguns, outros concordaram muito, né? Que foi relacionado ao AJ Styles. Ele fez uma comparação do AJ Styles com o Bret Hart, dizendo que o AJ Styles é melhor que Bret Hart, né? Ele cita o Bret Hart porque muitos consideram aí o Westlor mais técnico que já tivemos passando pela WWE, digamos assim. E ele acha que o AJ Styles é superior. Ele falou que o AJ Styles hoje está mais lento porque envelheceu, né? E ele mesmo pediu pra fazer coisas ali menos intensas. Então, isso explica um pouco talvez do booking do AJ Styles nos últimos dois anos. Por que que ele tá um pouco mais tímido? O próprio AJ Styles deve ter pedido isso, então, justamente pra se resguardar até pela idade. O AJ Styles não é um garoto, né? Embora pareça até. Mas quando ele chegou em 2016, ele tava no auge, segundo o Road Dogg. E, cara, eu acho que talvez isso tivesse mesmo, né? Vocês devem me lembrar que o ano de 2016, principalmente, o AJ Styles, quando ele chega no Royal Rumble, é incrível. Você vai listar lá as 10 maiores lutas do ano, ele tava em 6. Eu fiz isso e ele realmente tava envolvido em 6 das 10. Então, assim, mais da metade estava lá ele, né? O AJ Styles chegou ali voando mesmo. Eu acho que das contratações que a WWE fez, o que mais chegou, assim, contratado e de primeira deu resultado foi o AJ. Houve outras contratações que foram boas ao longo prazo, mas o AJ Styles, assim, de chegar e explodir, foi ele, cara. Contratação, assim, eu acho que é top 1, né? Na modernidade, né? Aí lá atrás a gente vai lembrar do Chris Jericho, mas aí é uma outra história, né? Bom, recentemente me chamou muita atenção também uma matéria sobre a Liv Morgan respondendo o que ela fará depois de se aposentar. Eu achei curioso, por quê? Porque a Liv Morgan, ela tem o quê, 27, 28 anos? Não tem nem 30 anos. Então, ela vai demorar ainda pra aposentar, mas já tá pensando nisso, né? Mas ela falou que gostaria de virar atriz ali definitivamente. Ela já participou já lá daquela série, filme lá do Chuck e gostou bastante. Ela disse que vai participar de um filme que ainda não lançou do Samuel Jackson também em breve e acha que vai trilhar essa carreira aí quando resolver aposentar-se dos rins, né? E falou também que quer investir muito no seu ramo de sabonetes. Quer vender muitos sabonetes aí então também. Eu achei bem aleatório. Tipo assim, a pessoa fala quando eu parar de West eu vou vender sabonete. É muito engraçado, né? Tipo, eu vou vender Rinodê aqui. Rinodê não é sabonete. Rinodê é perfume, eu nem lembro. Enfim, de qualquer forma é isso. Vai vender produtos Ivone aí depois que parar de Westling. Enfim. Mas aí também nós temos notícia aqui sobre o Logan Paul. Logan Paul aí que tá sumido, se recuperando de uma lesão depois daquele grande combate que teve com o Roman Reigns. É relatado que ele é esperado para estar no Royal Rumble Match, né? Ele deverá retornar no Royal Rumble Match do ano que vem. Imagina ele ganha? Não, também não, né? Mas eu acho que ele vai eliminar alguns caras importantes, tá? Isso provavelmente acontece. Mas estará lá, já temos uma grande participação, né? Depois das apresentações que ele teve esse ano de 2022. Eu acho que ele merece ser citado como uma grande participação. E sobre ele, o seu irmão Jake Paul, é relatado que a WWE planeja sim fazer algum combate de tags com eles em breve. Os dois fazendo dupla. Talvez para o WrestleMania. E realmente é bem cara de o WrestleMania isso acontecer. Agora, contra quem? Aí teremos que ver qual dupla encaixaria contra eles, né? O Jimmy Jeyuzo poderia ser, mas eu acho que seria uma sacanagem com o Kevin West e o Semizem se os caras furassem a fila deles, né? Então, poderia ser uma dupla deles sem valer título, sem nada, contra alguma outra dupla aí. Vocês podem comentar que dupla encaixaria contra o Jake Paul e o Logan Paul aí. Talvez não precise nem ser uma tag. Pode ser alguém ali formando dupla, tipo o Miz Alman parceiro. Miz e Morrison de novo, imagina que legal. Não sei. Dá para pensar em alguma coisa, né? Enfim, e temos uma notícia muito interessante sobre o Bray White. O Dave Meltzer, jornalista, coloca que os fãs que estão pedindo para futuramente termos algo entre Bray White e Roman Reigns, é melhor diminuir as expectativas, porque, ao que tudo indica, o Roman não gostaria de trabalhar com o Bray. Por quê? Porque pouca gente quer trabalhar com o Bray. Porque, segundo ele, os lutadores sentem que ninguém sai por cima depois de enfrentar e rivalizar com o Bray White. Mesmo que vença a rivalidade. Acaba se queimando um pouco com o público, porque o público acaba sempre querendo ficar do lado do Bray White ali. Tem um carinho melhor por ele, né? Que é algo, curiosamente, citado pelo Seth Rollins recentemente. O Seth Rollins falou justamente sobre isso. Que é difícil trabalhar com o Bray porque você sempre sai por baixo, né? E o Seth Rollins foi um caso que aconteceu isso. Então, eu comecei até a pensar, será que não estão boicotando ele? Por isso que ele está rivalizando com o LA Knight, quando ninguém esperava, tipo, o LA Knight rivalizar com o Bray. Porque, realmente, é estranho, né? Ninguém, tipo, o Brow Strowman não rivalizou com ele. O Drew até agora nada. O Roman, o Rollins, a Bella. Tipo, os caras parecem que estão fugindo do Bray White, né? Estariam com medo de pegar esse Bray White, ainda mais no hype que está. E por isso que o Bray White está tendo que pegar uns caras mais modestos, tipo o próprio LA Knight.